Meu Coração E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesse com meu santo carinho Eu sou muito, muito que te quero E com muito sincero meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E sou assim, então Serei feliz Vem feliz Vem, 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 vem Ah, se tu soubesse com meu santo carinhoso É muito, muito que te quero E com muito sincero meu amor Eu sei que tu não Não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus Vem, 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 vem A procura dos teus Vem matar essa paixão Que me devora o coração E sou assim, então Serei feliz, vem feliz, serei feliz, vem feliz, serei feliz, feliz Serei feliz, vem feliz, serei feliz, vem feliz